olá pessoal seja mais uma vez bem vindo aqui o canal vou fazer um vídeo que hoje eu tinha prometido há um tempo atrás aí o pessoal falando sobre as montagens que eu uso aqui e sobre o macetinho a gente tanto o suporte hook quanto é um auxiliar que eu uso aqui nas pescarias falou vou apresentar pra vocês aqui eu peguei aqui pra simular que vocês enxergarem bem né tem um aço é que isso aqui é um aço que às vezes eu uso pra correr cacavala com um snap bem grande aqui pra poder mostrar pra vocês a montagem aqui tá então vamos lá vou começar com um camarão grande aqui ó de nove centímetros o que eu faço coloco o camarão ou você pode colocar um anzo auxiliar primeiro e vem com um anzo auxiliar eu faço essa pernada aqui essa pernada aí ó eu faço ela em dois tamanhos pode ver que tem um outro aqui que já tá usado minha pernada é diferente o tamanho tá vendo bem menor ó tanto um quanto o outro é menor tá vendo pra que uma eu uso com um camarão maior e o outro eu uso com um camarão menor tá vou mostrar pra vocês aqui a montagem aqui ó coloca o camarão aí no snap vem aqui com um anzo auxiliar ele vai ficar assim tá vendo aí ó como é que fica esse aqui é o tamanho menor aqui é o outro maior tá vendo como que fica aí eu vou deixar um vídeozinho passando aqui no canto aqui ó de que se não fosse esse anzol aqui ó eu tinha perdido o peixe um peixe de bom tamanho tá vou deixar passando no cantinho aqui no cantinho pra vocês virem então a montagem fica assim ó o local do macetinho aqui onde é que o macetinho tá preso aqui rapaziada ó a montagem fica assim ó aí você vai trabalhando você viu perceber que isso aqui às vezes salva a pescaria só que em determinadas situações não dá pra usar gente sabe por quê porque às vezes o lugar agarra muito muito agarrador muita pedra e tal e sejam acaba perdendo muito material tá eu uso isso aqui só em determinados lugares tá vou mostrar pra vocês aqui o montagem com camarão menor ao longo do tempo vocês vão começar a conhecer o local que vocês pescam tal vão fazer uma leitura de fundo então vocês sabem aqui eu posso usar o anzol auxiliar posso usar uma setinha aqui outros lugares já não vai dar pra usar entendeu aqui ó colocar aqui o camarão menor um camarão de 7,5 e aqui ó vai ficar sem montagem tá só que vocês vão perceber lá que tem vezes que ele vai ficar agarrando aqui quando for assim o meu céu se virar aqui o anzol aí vai ficar sempre armadinho tá vendo isso aqui salva muita pescaria muita pescaria é um negócio simples eu falei no vídeo aí eu tava pescando aqui tava usando o anzol auxiliar e teve muita gente que a gente que nem perguntou né então resolvi fazer um vídeo aqui que aí tira dúvidas de todo mundo aqui ó tô mostrando pra vocês aqui ó agora com o suporte Hulk ó o suporte Hulk também funciona muito tá gente só que o suporte Hulk ele agarra muito embaixo do camarão eu uso eu também uso mas ele agarra muito mais aqui de baixo tá vendo porque ele fica muito perto da cabeça do camarão e muitas vezes ele agarra aqui embaixo assim ó ó fica agarrado aqui embaixo tá vendo mas eu gosto de usar o suporte Hulk também tá então é isso aqui a montagem tá vendo com o suporte Hulk e com o macetinho que eu mostrei pra vocês ali a gente chama macetinho é o nome popular que a gente criou aqui pro negócio mas vamos auxiliar tá gente como se fosse um suporte Hulk eu fiz das outras vezes esse tipo de montagem aqui só que eu coloquei o cristal flash tá gente assim ó ficou com aquele pelinho ficou assim ó ficou tipo se fosse um suporte Hulk com pelinho e ficou muito mais atrativo funciona muito porque porque às vezes o camarão tá lá trabalhando no fundo isso aqui tá junto esse pelinho ele brilha né refletivo então ele chama atenção do peixe se o peixe estiver caçando no visual e isso aqui também ajuda a fazer mais vibração na água ou seja mais vibração chamar mais atenção do peixe chama entendeu então é isso eu uso três tipos de suporte de gig head né eu sempre falo pra vocês aí vou falar mais uma vez aqui porque ajuda também vocês pararem de gastar muito dinheiro com um troço de má qualidade né se a gente compra gig head aí usa uma duas três vezes e o negócio tá todo enfermejado aqui ó vou começar mostrando vocês aqui esse aqui é o big a e big a e não sei da big ones tá gente é um é um gig head cara é mas funciona demais da conta tá gente esse formato dele aqui ó esse formato dele faz o camarão cai muito mais dentro do que o tradicional né esse aqui ó eu uso esse aqui também que é se eu não me engano é guilande não sei vou deixar tudo aí na descrição aí ó esse também eu uso bastante tá vendo o olhão dele ó só atrai pra caramba e uso esse tradicional da crau aqui gente eu vou mostrar bem de perto aqui pra vocês não sei se vocês vão conseguir ver que ele já tá bem surradão ele já tá aí rolando no meu caiaque ele já tem um bom tempo vocês podem ver que ele tá meio laranjinha de ferrugem mas ó ó super afiado mesma coisa as garatéis tá da na crau também tem esse diferencial demora muito mais tempo pra enferrujar o material também da big ones é extremamente bom cara extremamente bom esse aqui também muito bom então são os gig heads que duram mais né gente então então você acaba gastando menos né às vezes você olha lá assim ah tá muito caro mas aí quanto que é caro é você comprar um gig head ele durar 3, 4 meses na sua maleta usando direto ou você comprar um baratinho e tem que comprar toda semana então se você for botar na ponta da caneta então é isso aí cara o vídeo de hoje foi esse aí é um vídeo bem rapidinho só pra mostrar pra vocês aqui é as montagens que eu uso aqui tá eu uso essas montagens aqui eu uso pra pescar robalo somente não uso pra mais nada só pra pescar robalo tá então fica aqui a montagem pra vocês vou deixar tudo na descrição aí ó o nome dos gig heads é o tamanho do anzol que eu uso aqui o anzol auxiliar tá bom tamanho a grossura do líder que eu uso também pra poder fazer porque eu faço com líder tá com líder com líder e quero que vocês deixem aí no comentário se vocês querem que eu ensino fazer o macetinho tá vocês podem ver aqui que ele não é amarrado tradicionalmente tá é uma outra amarração aqui aqui é amarração tradicional mas aqui é justamente pra ficar esse elinho aí ó pra ele ficar correndo bem soltinho lá no no snap falou então se vocês quiserem que ensinem esse vídeo aqui um tutorial aí ó se não pra vocês só deixar aí no comentário aí falou todas as outras informações vai tá na descrição valeu até o próximo vídeo fica todo mundo com Deus vamos que vamos e aí